Agora é com você, quem você quer tirar do BBB 22, Eli, Gustavo ou Lina, vote à vontade. Participe da enquete do canal TV Jornalismo da Barra Comunidade. Quem você quer eliminar do BBB 22, 13º Paredão, Linda Quebrada, Gustavo, Eliezer, participe! 1 2 3 4 4 5 5 5 9 8 9 9 10